Vocês, Rafael Zulu e Kerem Rosa. Porque dançar dois é muito bom. Ele aprendeu na sua voz profissional. Por isso que ele não se dança assim também. Onde vai no céu então não tem pra amar ninguém. Ele é sensual e sabe conduzir. Sabe que uma dama também quer se divertir. Ele está bom e o show vai começar. A Belões! 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 O que é dançar a dois é muito bom